E a Secretaria Estadual da Fazenda anunciou que este ano não serão enviadas as correspondências que informam sobre o vencimento do IPVA. Os contribuintes terão que usar a internet ou recorrer às agências bancárias. E a medida, olha só, está gerando polêmica. O Valdir precisou da internet para consultar o valor e o vencimento do IPVA desse ano. Isso porque essa correspondência aí, que todo proprietário de veículo estava acostumado a receber pelos correios, não vem mais. O mecânico não gostou da mudança. Fica mais difícil, né? A gente tem que ficar atento nas contas que chegam no começo do ano, né? Se não... Se não, vai ficar atrasado nas contas. A novidade foi anunciada pela Secretaria Estadual da Fazenda. O contribuinte não vai mais receber a cartinha de aviso do imposto. A medida dividiu opiniões. A carta veio para lembrar, né? E agora está mais difícil. Eu acho que do outro jeito era mais fácil. Dificulta um pouco, né? Acho que as pessoas que não têm acesso à internet, dificulta. Pessoa mais idosa, às vezes correria, a gente não vê. Para quem tem acesso à internet, a consulta pode ser feita pelo site valoripva2018.fazenda.sp.gov.br Basta informar no espaço reservado o Renavan, que é o registro do veículo, e a placa. Nos caixas eletrônicos das agências bancárias, também é possível conferir o imposto. O IPVA é cotado pelo valor venal do veículo. Este ano está menor, cerca de 3%, e pode ser pago à vista com desconto ou parcelado. O primeiro vencimento é dia 9 de janeiro. Tchau.